Saudações a todos, meu nome é Jezrel, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos bater um papo sobre embolia séptica. Quando ouvimos o termo embolia, a gente sempre se lembra de embolia pulmonar, do TEP, tromboembolia pulmonar, que funciona mais ou menos da seguinte forma. Forma-se um trombo, um coágulo dentro de uma veia, por exemplo, na panturrilha do paciente, esse trombo se solta, esse pedaço do trombo, esse pedaço do coágulo que se solta da veia chama-se embolo e ele segue as veias do membro inferior, chegam na veia cava, da veia cava inferior chega no átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito, tronco da artéria pulmonar, artéria pulmonar até se impactar em algum ramo da artéria pulmonar, que podendo levar ou não a um infarto pulmonar. Esse é o mecanismo simplificado do TEP, da tromboembolia pulmonar. No caso da embolia séptica, é um pouco diferente. O paciente tem uma infecção em alguma parte do corpo, por exemplo, na pelve ou na região da cabeça e pescoço. Essa infecção, ela entra para dentro de uma veia, esse processo infeccioso entra para dentro de uma veia, forma-se um trombo naquela veia, um trombo composto de fibrina e material inflamatório contendo as bactérias, contendo o agente infeccioso. Então, forma-se um trombo ali, só que esse trombo é um trombo séptico, isto é, ele contém agentes infecciosos, ele contém, por exemplo, bactérias. Parte desse trombo se fragmenta e essa chuva de pequenos êmbolos sépticos, êmbolos, que contém fibrina, material inflamatório e agente infeccioso, ganha a veia cava, ou superior ou inferior, dependendo do local onde se originou, vai para o átrio direito, ventrículo direito, via de saída do ventrículo direito, artéria pulmonar e se distribui. Habitualmente, bilateralmente, é uma chuva de pequenos êmbolos bilaterais e cada êmbolo desse vai obstruir um pequeno vaso sanguíneo dentro da circulação pulmonar, dentro da árvore pulmonar. Obstruindo vários pequenos vasos sanguíneos vai acontecer pequenos infartos, múltiplos pequenos infartos no parênquima pulmonar que são supridos por cada um desses ramos sanguíneos. E esses infartos, além de haver a necrose isquêmica, também vai haver o processo inflamatório, porque lembra que esses êmbolos são sépticos, eles contêm bactérias, essas bactérias vão proliferar e vai fazer um processo inflamatório que vai liquefazer rapidamente o centro dessas áreas infartadas, desses infartos. Então, habitualmente, a gente vai ter essas múltiplas opacidades, costumam ser periféricas, bilaterais, costumam ser mais nas regiões posteriores, periféricas dos pulmões. E formam nódulos ou opacidades e que vão ter, habitualmente, necrose central relativamente precoce. Então, esse é o resumo fisiopatológico da embolia séptica. Onde estaria a infecção? A infecção, habitualmente, pode estar em qualquer lugar do corpo, mas os locais mais frequentes são, por exemplo, a pelve, principalmente em processos de abortamento infectado. Então, os abortos infectados, as infecções pélvicas, elas costumam levar a trombofrebite séptica, isto é, a inflamação e processo infeccioso nos vasos pélvicos, no plexo venoso pélvico, e fazer uma trombofrebite e, a partir daí, fazer a embolia séptica. É uma das grandes causas de embolia pulmonar séptica. Outras infecções, principalmente na região da cabeça e pescoço, principalmente na região da orofaringe, infecções dentárias, também elas podem, de alguma forma, atingir os vasos e entrar para as jugulares internas, as veias jugulares internas, causar uma trombose séptica das jugulares internas e, daí, disseminar para a veia cava superior e fazer o trajeto até os pulmões. Então, é um outro grande foco de embolia séptica. Também os catéteres, né, muito catéter de subcrávia, catéter de hemodiálise, os vários catéteres em pacientes graves, pacientes internados em UTI, esses catéteres podem se infeccionar, podem formar trombos sépticos na ponta desses catéteres e esses trombos podem se soltar, se fragmentar e embolizar, levando, então, a embolia séptica pulmonar. Uma outra grande causa é o uso de drogas injetáveis, né, o paciente injeta a droga e, com agulha contaminada por bactérias, então, essas bactérias vão levar um processo inflamatório na veia onde ele injetou, formar um trombo séptico e, a partir desse trombo séptico, ele se fragmenta e faz uma chuva de embolos sépticos que vai atingir, então, vai chegar via veia braquial, veia bracocefálica, chegando na veia cava superior, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar e fazer, então, a embolia pulmonar séptica. Então, esses são exemplos clássicos de causas de embolia pulmonar séptica. Logicamente, qualquer infecção em qualquer área do corpo pode fazer embolia pulmonar séptica. Devemos nos lembrar que, geralmente, pacientes que apresentam embolia pulmonar séptica por drogas injetáveis, por contaminação de agulha, eles podem desenvolver endocardite de câmara direita, endocardite da válvula tricúspide ou endocardite da válvula pulmonar, que são processos infecciosos graves. Esses êmbolos, eles podem se aderir à válvula tricúspide ou se aderir à válvula pulmonar e cria-se uma vegetação nessa válvula contendo micro-organismos, contendo bactérias. E, a partir dessas válvulas, eles ficam, né, essas vegetações ficam liberando aí pequenos êmbolos que vão, então, embolizando para o pulmão, fazendo a embolia séptica pulmonar. E, quando vamos fazer, então, uma tomografia computadorizada do tórax do paciente com embolia séptica pulmonar, teremos essas opacidades, esses nódulos, geralmente com pequenas áreas de necrose central, bilateral, né, geralmente nas regiões periféricas dos pulmões, que é bastante típico. E qual seria a clínica desse paciente? Logicamente que os sintomas e sinais, eles variam muito de um paciente para o outro, variam de acordo com a origem da infecção, mas, habitualmente, a maioria desses pacientes apresenta um quadro de febre, né, um quadro infeccioso, um quadro de febre, febre de tosse, pode ter dor torácica e, geralmente, tem escarro com hemoptóicos, né, escarro com secreção sanguinolenta, por causa dos infartos que eles têm nos pulmões. Pode ter escarro purulento também, porque, lembrando que esses infartos são infectados. Então, geralmente, esse é o quadro clínico. O paciente tem uma história aguda ou subaguda, isto é, de horas, dias, ou poucos dias de sintomas com tosse, com febre, com escarros hemoptóicos. E no pré-exame, né, a história clínica que deve ser colhida antes de se realizar o exame, pode mostrar, pode demonstrar esses sintomas e, além disso, pode demonstrar a origem do quadro infeccioso. Por exemplo, se a paciente tiver uma história de um abortamento séptico recente, né, fez um abortamento, está com dor pélvica, está com secreção purulenta, se o paciente usa drogas injetáveis, Se o paciente teve algum problema infeccioso dentário ou na região da orofaringe, né, alguma amidalite que se complicou ou alguma infecção em qualquer outro local do corpo, geralmente infecções piogênicas, né, purulentas, pode ser a via de entrada para se formar a trombofibrite e, posteriormente, a embolia séptica. Então, são essas informações importantes de serem colhidas do paciente no pré-exame. Ok? Então, hoje, com esse vídeo, nós revisamos rapidamente alguma coisa de anatomia vascular venosa, né, veia cava inferior, veia cava superior, para o átrio direito, para, passando pela válvula tricúspide, para o ventrículo direito, passando pela válvula pulmonar, para as artérias pulmonares. Revisamos também alguns sintomas relacionados aí à embolia séptica. Esses sintomas, habitualmente, eles devem ser colhidos como informações da anamnese no pré-exame, que é feito, e eles ajudam muito ao radiologista, porque ele detecta múltiplos nódulos ou opacidades com necrose central, não é patognomônico de embolia séptica. Existem várias outras doenças que dão o mesmo aspecto ou um aspecto semelhante na tomografia computadorizada. Mas se, junto com esse aspecto, o radiologista tiver as informações de que esse paciente está com poucos dias com febre, com tosse, com escarros hemoptóicos, e tem uma infecção de entrada, uma porta de entrada infecciosa, ou ele usa drogas injetáveis, ou ele teve infecção na região da cabeça e pescoço, ou um aborto séptico, ou qualquer outro foco de infecção, geralmente piogênica, esse conjunto de informações vai fazer o radiologista suspeitar fortemente de que esse paciente tenha embolia séptica pulmonar, e, portanto, aquelas opacidades múltiplas bilaterais com áreas de necrose central sejam decorrentes de embolia séptica. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.